Olá, no programa de hoje vamos embarcar no cultivo das ostras de Floripa. A maricultura movimenta a economia catarinense. São centenas de empregos atrelados ao processamento, à distribuição e ao comércio de ostras. Somos o maior produtor nacional e responsável por praticamente tudo que é consumido no país. O mais surpreendente desses números é que a atividade econômica nem existia algumas décadas atrás. Nossa relação com o mar é histórica. Por centenas de anos retiramos daqui a sobrevivência e o sustento de muitas gerações. São 531 quilômetros de litoral que por muito tempo estiveram a serviço do extrativismo, mas que por uma necessidade de geração de mais renda aos pescadores, forçou o catarinense a olhar de uma forma diferente para este território. Foi aqui em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, ilha de Santa Catarina, que tudo começou. Há quase 40 anos, as primeiras sementinhas de ostras e ideias foram plantadas no mar. E o que parecia ser um naufrágio anunciado, se transformou em um oceano de oportunidades. A maricultura virou negócio no Estado a partir de um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. A experiência de outros países com o cultivo de ostras foi trazida pelo professor Carlos Rogério Polli, que nos recebeu em sua casa. O pesquisador aposentado coleciona memórias de uma vida inteira dedicada às ostras. A história mais interessante que o professor acabou de me contar é que a primeira remessa de sementes aqui na ilha chegou em 1983 e deu tudo errado. Errado, errado, deu tudo errado. Segundo ele, as ostras gigas originárias do Japão tiveram essa importação do chile vetada pelo Ministério da Agricultura. E o que parecia ser trágico... Foi bom, sabe? Porque ela chegou numa época errada, ela chegou no verão. Se essa semente tivesse começado no verão, ela tinha morrido tudo e tinha matado a vontade deles de sair. Que ela tinha muita possibilidade de ser criada aqui, porque era de uma região fria. A frustração, ao contrário, fez eles insistirem em mais uma nova remessa. E conseguimos importar uma nova remessa de sementes, né? E chegaram justo na época melhor que tinha. Que era março, abril, bairro, que estava começando a esfriar a água, né? E foi um crescimento violento, né? Pessoal, todo mundo se encantou com aquela produção. Pesquisas comprovaram que, além da temperatura ideal, a Bahia Norte da ilha oferecia a elas uma quantidade ideal de plântons. Um alimento propício para o crescimento da espécie. No Canadá, na França, em outros lugares, leva às vezes quatro anos para atingir o tamanho ideal. E aqui é apenas seis meses, tu já pode começar a ter uma colheita, né? Décadas depois, tudo que se planta neste mar, seja no norte ou no sul da ilha, sai do laboratório de moluscos marinhos da Universidade Federal. Já estamos na segunda geração de maricultores que colhem o sucesso do trabalho científico que transformou Florianópolis no maior produtor de moluscos do país. Missão cumprida. Missão cumprida, exatamente. Gabriel assumiu recentemente a Fazenda Marinha do Pai, localizada no Ribeirão da Ilha. Sua memória desde pequeno é ver seu pai com a ostra? Meu pai trabalhando no mexilhão primeiro, né? Porque ele começou um pouquinho antes e depois ele começando a produzir a ostra. Peguei pelo legado, assim, sabe? Porque, pô, é uma história, né? A maricultura de Santa Catarina não é de agora, né? Vem há 40 anos atrás, né? Seu Valmir se dedicou à maricultura por quase 30 anos. No começo foi difícil, né? Porque a gente não tinha o material, não tinha muita sabedoria sobre isso aí. Mas foi aprendendo aos poucos, né? E como é para o senhor ver o teu filho hoje liderando tudo aquilo que você começou a construir ali atrás? É, isso aí é muito prazeroso, né? É uma emoção, é prazer. O meu filho tocando é a minha coisa. É uma rotina que exige disciplina, organização e muita dedicação. A gente acorda aqui por volta das 6 horas, né? Chego aqui, organizo tudo, pra 7 horas tá saindo com o barco. A gente deixa a ostra mais ou menos 45 dias num cesto, né? Na lanterna ali, no caso, né? E aí após esse tempo a gente busca ela pra fazer o manejo. Depois, final do dia, a gente coloca tudo no cesto de novo, nas lanternas e devolve tudo pro mar. Pra mais 45 dias ficar lá se alimentando, a gente traz de volta pra água e faz todo o processo novamente. Então, pra ostra chegar ao ponto, na mesa do consumidor, leva em torno de 6 a 8 meses e passa mais de 10 vezes na mão do produtor. É um trabalho bem artesanal e bem braçal ainda, né? Hoje é dia de entrega e o trabalho em terra exige ainda mais agilidade. Essas dúzias têm como destino São Paulo e só embarca produto fresco, retirado da água no dia. Por isso, antes das 10 da manhã, a van da empresa responsável pelo transporte recolhe as conchas, que ainda serão devidamente armazenadas. Todo esse cuidado é pra garantir que a ostra catarinense chegue fresquinha em todas as regiões do país. Afinal de contas, 97% de tudo que é consumido no Brasil sai daqui de Florianópolis. O maior valor agregado que possa haver numa ostra é o fato de ela estar viva e chegar viva no cliente. Isso requer uma logística muito aprimorada. É o pulo do gato. Os produtores têm que receber esse pedido de véspera. A ostra é retirada do mar muito cedo e vem pra cá pra gente fazer os nossos procedimentos aqui o mais rápido possível, porque nós temos horários rígidos com a questão da companhia aérea, porque essas rostas viajam predominantemente de avião. E tem toda uma logística na outra ponta, né? Que também é o pessoal que retira isso no aeroporto e vai levar no cliente. Então tem um bocado de gente envolvida. Uma logística que gera mais de 1.500 empregos e que fez chegar no último ano milhares de dúzias em diferentes estados da federação. Que as ostras de floripa são reconhecidas nacionalmente já é público e notório. Mas isso não é um trabalho isolado da universidade que fornece as sementes e nem do maricultor que as cultiva e vende. Envolve pesquisa e monitoramento de órgãos públicos, investimento em qualidade, segurança e empreendedorismo dos catarinenses. Se é na calmaria do mar, entre a ilha e o continente, que estão as melhores condições para o cultivo das ostras de floripa, é na rua principal do bairro Ribeirão da Ilha que a arquitetura portuguesa divide protagonismo com os pratos à base do molusco. Uma ostentação aos amantes do consumo da ostra fresquinha, direto do mar. Seu Dário foi um dos primeiros a descobrir a potencialidade da região. Eu abri mais para vender as ostras que eu tinha no mar. Minha esposa, ela que viu a... Porque veio um cliente comprar ostra para levar e perguntou se ela não tinha como preparar a ostra. Aí ela, no outro dia, ela botou um fugareiro dentro do restaurante e aí começou a fazer ostra ao bafo para quem chegava para comprar. E um isopor com latinha e uma mesinha plástica e tal. E aí ali começou. Foi um troço assim, fazer uma experiência que deu certo, entendeu? Na época. De lá para cá, são 27 anos de tradição. O Ribeirão da Ilha é a rota da ostra. Quando comecei, quase 30 anos atrás, vieram falar para mim, ah, vai abrir outro restaurante e tal. Que bom! Quanto mais pessoas vier para o Ribeirão, melhor para nós. Tem espaço, tá entendendo? Só que também tem que saber, comida tem que ser feita com amor, né? A comida, se não for feita com amor, ela não vai ter sabor, entendeu? O filho, é claro, herdou esse capricho e a paixão pela cozinha. Desde pequeno, sempre ajudando meu pai, vendo meu pai e minha mãe trabalhando muito nessa parte da gastronomia que fez a gente crescer gostando dessa função, desse trabalho. Ele e as duas irmãs trabalham com o pai e não pensam fazer outra coisa se não seguir o legado deixado pela família. É o que a gente ama fazer, toda a nossa família, tanto eu quanto as minhas irmãs. Então, é o que a gente faz melhor. E o Bruno é um cara que ele gosta muito de criar, ele cria pratos e tal. E é um orgulho também, né? Um pai hoje, ter três filhos que estão juntos, pra mim é muito gratificante. Assim como no restaurante da família Gonçalves, há dezenas de outras opções à beira do mar, com vista privilegiada para as fazendas marinhas. Um negócio lucrativo para empresários, atrativo para turistas e visitantes e extremamente seguro para consumidores. Ao longo dos anos, maricultores, governo, instituições e órgãos de pesquisa desenvolveram uma cooperação que serve de exemplo para o país. Acho que o espírito, o pioneiro do catarinense, cooperou muito para que isso aí fosse adiante, né? Porque eles acreditaram e a produção foi aumentando, aumentando. Além de sermos o primeiro estado da federação a implantar um sistema de monitoramento para controle higiênico-sanitário de moluscos, com análise constante da qualidade da água, avançamos cada vez mais no cumprimento de práticas com diretrizes internacionais para controlar riscos relacionados à presença de toxinas, como é o caso da maré vermelha, e poluição nas áreas de cultivo. Enquanto as análises são realizadas no IFSC de Itajaí, outras frentes são desenvolvidas pela EPAGRE, como estudos ambientais, educação de maricultores e apoio à implantação e adequação de estabelecimentos às diretrizes legais. E dentre as inúmeras ações da EPAGRE, eu acredito que uma das mais importantes é criar soluções para a adequação da lei, é isso? É isso. Existe um programa de controle sanitário que visa assegurar a qualidade das ostras, os mesiões que são produzidos no Brasil todo e aqui em Santa Catarina também. E uma das exigências é a depuração de animais produzidos em áreas que podem ter algum risco. E a depuração justamente tem esse objetivo de garantir a qualidade para o consumidor. E a gente tem que estar desenvolvendo mais recentemente um protótipo para fazer isso ocupando o menor espaço possível, pode ser em uma peixaria ou em um restaurante. Está aqui? Vamos conhecer? A depuradora funciona como se fosse um aquário, onde você pega as ostras do ambiente natural, de uma fazenda marinha, você coloca num aquário onde ela fica normalmente em torno de 42 horas, com água limpa, filtrando água salgada limpa, ela libera o conteúdo dos seus intestinos, então aquilo que tiver, de repente, alguma bactéria, alguma coisa que foi consumida lá no ambiente marinho, ela vai para o fundo dessa depuradora. Se tiver alguma coisa na água, existe um sistema de filtragem por ultravioleta que mata essas bactérias, então a osta, depois de um ciclo de 42 horas, ela sai segura para ser consumida pelo consumidor. A expectativa do governo do Estado agora é pelo primeiro selo de indicação geográfica do setor da aquicultura e pesca. O consumidor é o objetivo final de toda essa cadeia do produto que envolve a maricultura, que gera diversos empregos aqui em Santa Catarina e a segurança alimentar do consumidor é fundamental e esses programas que monitoram a qualidade da água, a qualidade do produto, são fundamentais para que o consumidor tenha a ostra de qualidade, a ostra de Florianópolis de Santa Catarina, que por si só já é um selo. Para o SEBRAE, parceiro na conquista, além da visibilidade da marca Ostras de Floripa como atrativo turístico, o selo ainda pode inspirar novos negócios. O selo de indicação geográfica vai trazer outros ganhos. Quais são eles? Uma dinamização ainda maior na gastronomia, um empreendedorismo criativo baseado nessa indicação geográfica, que afinal de contas, com exemplos internacionais de outras IGs, a gente percebe que floresce, costuma florescer nesses territórios, um empreendedorismo que é mais atento e cuidadoso àquele produto único do seu território. Quem trabalha com o mar sabe como ninguém a importância de manter esse ambiente saudável. Maricultores catarinenses estão cada vez mais investindo em boas práticas de sustentabilidade. E esse exemplo motivou um grupo de alunas a encontrarem uma solução inteligente para o uso de resíduos da maricultura na construção civil. Foi aqui neste cantinho, localizado no extremo sul da ilha, na caieira da Barra do Sul, que Vinícius transformou a casa de praia da família no paraíso das ostras. A Fazenda Marinha, que está entre as cinco maiores produtoras do Brasil, nasceu para ser diferente, com um objetivo bem claro. Convidar o consumidor final para saber os bastidores de como funciona a Fazenda Marinha. Fora dos padrões da época e dentro de todas as regras sanitárias, ela também foi pioneira na aquisição do selo de inspeção municipal. Recentemente, recebeu a certificação de estação depuradora. E como se não bastasse uma lista generosa de boas práticas, exerce um protagonismo em ações ESG, que levam em conta o compromisso da empresa com o ambiental, social e governança. É a única Fazenda Marinha, por exemplo, com o veículo elétrico. Roda a ilha inteira, sem emitir um gás, e a gente consegue ter esse feedback do cliente. Que bacana, né? Um produto sustentável do começo ao fim. A gente tem muita coisa com a coleta seletiva de lixo. A gente tem um apelo social, que é a ressocialização de detentos. A gente tem um convênio com a penitenciária. A gente recebe os detentos, trabalham o dia todo com a gente e voltam para dormir na penitenciária. Outra preocupação é com os resíduos. A perda de uma produção pode chegar a 50%. E dentre as inúmeras parcerias ao longo de 20 anos, a mais recente é com o projeto do Instituto Federal de Santa Catarina. Um grupo de alunas está empenhado em dar destino às dezenas de cemitérios de conchas espalhados pela ilha. É ser objetivo. A gente agregar valor para um resíduo que ia ser jogado fora e fazer dele um produto que pode ser comercializado. Foi quando uma delas pensou. Minha família sempre teve o costume de comer ostra, comer marisco, comer frutos do mar em geral. E sempre foi uma dúvida, assim, depois de comer, o que a gente faz com isso? A gente joga no lixo comum, joga no rejeito. Para onde é que isso vai? Junto com a professora, a gente pensou em como a gente poderia produzir um produto sustentável, utilizando essas conchas de ostras que são descartadas. E aí a gente pensou no plástico, né? Que ele é descartado à reveria, né? Nos oceanos, nas cidades, em vários outros lugares. E a gente juntou os dois e conseguiu formar placas similares ao mármore. O protótipo saiu e chamou a atenção de uma outra professora. Eu trabalho aqui no departamento com pesquisa em argamassas e concretos, materiais cimentícios. E aí, olhando o Instagram um dia, eu vi que tinha um projeto dentro do IFSC, moendo ostras. E falei, por que não utilizar, então, né? Esses resíduos de ostra em argamassas e concretos, substituindo areia, substituindo cimento, né? Pensando na questão de sustentabilidade. Foram uns 30 testes até chegar na receita ideal. Cimento, areia, pó de concha e água. O resultado é esta placa cimentícia aqui. É só um pedacinho de um longo caminho que elas vêm construindo de oportunidades. O resultado do efeito da moagem mais grossa da concha, com pó fino misturado na massa, acabou chamando a atenção de uma outra pessoa. A arquiteta Carol Stolf, que está projetando o ambiente Casa Concha para Casa Cor em Florianópolis. A arquitetura não é somente algo comercial. A gente tem que sempre pensar o que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Então, por que não pensarmos de uma forma sustentável e transformar o que era lixo em algo muito belo? O resultado foi tão positivo na transformação do resíduo que convidamos Carol, que adora comer ostras, para conhecer um outro maricultor do norte da ilha, que também investe em práticas sustentáveis. Leonardo realiza o manejo de sua produção em uma balsa, bem próxima do cultivo. Toda a água utilizada no processo vem do mar. E toda energia necessária é solar e eólica. Estou impressionada. Nunca imaginei na minha vida que fosse conhecer algo tão tecnológico envolvendo a criação das ostras. Nunca imaginei. Estou realmente muito impressionada. Feliz de ter algo assim tão importante na nossa região. Essa ideia de trazer as pessoas para conhecerem a fazenda marinha, ela desmistifica algumas coisas, né? A principal delas, as pessoas acreditam que a gente vai na água e colhe a ostras. Tem um processo produtivo que atende critérios, que segue controles, protocolos. E quando a gente faz isso com uma pessoa, dez sabem desse processo, né? É o efeito multiplicador do conhecimento sobre como produzimos o que comemos, sobre quem empregamos e o que fazemos por nossa sociedade e nosso planeta. Tirar aquela frase que o oceano é um celeiro improdutivo, e a gente agora sabe que não é. Eu digo, a gente tem que começar a produzir, para poder colher o que a gente produz. E não só retirar do mar aquilo que a natureza te produz, né? É sobre respeitar o presente, garantindo um futuro ainda melhor para as próximas gerações. Quando a gente descobre como é o processo de produção dessa ostra, para sair do mar até chegar aqui na mesa do restaurante, ela fica ainda mais saborosa. Está aí mais um exemplo de uma cadeia produtiva que transformou vidas e fez do Estado uma potência e referência nacional. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Pois é, Tati, verdadeiras pérolas da saúde, da sustentabilidade de vidas. E a gente tem que começar a produzir. Não basta tirar do mar. A cultura oceânica, a cultura do mar, é de uma importância cada vez maior para o mundo, para o meio ambiente, para a vida, para a saúde. E as ostras, as ostras, pérolas preciosas de total comprometimento com a saúde. A saúde do mar, a saúde de seres humanos envolvidos nesse trabalho espetacular e a saúde nossa, como consumidores de um produto que é de uma riqueza, de uma riqueza proteica, vitamínica, simplesmente genial e também deliciosa. Parabéns, ostras, que trabalho fascinante, Tati. Vamos a elas. Abraços. Obrigada, Tejão. Até a próxima. Por hoje é só, gente. Mas semana que vem tem mais. Os negócios da cidade que oferecem soluções para o campo. Em Santa Catarina, o uso de drones na agricultura começou há cerca de seis anos e vem cada vez mais ganhando espaço. Se você perdeu algum programa do Agro, é só ir lá no ndplay.com.br Tem também conteúdos exclusivos no nosso portal, ndmais.com.br barra agro. Uma boa semana para você. Tchau.